Pessoal, vamos falar sobre as listas de boicote que estão surgindo por aí e como os petistas estão desesperados com isso, hein? A coisa tá funcionando tão bem que eles estão fazendo ameaças de crimes que não existem. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Bolsominion 22 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na época da eleição do Lula, começou uma ideia, se não me engano, começou ali em cidades pequenas, no interior, na divisa entre Santa Catarina e Paraná. O pessoal fez a lista dos comerciantes petistas da região. De forma que aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a eleição do Lula podem não consumir produtos naquele comércio, naquela situação, né? E, veja, do ponto de vista libertário, isso é perfeitamente válido. Você pode até fazer uma situação de será que vale a pena usar esse tipo de mecanismo ou não, mas é perfeitamente válido do ponto de vista libertário. Por quê? Porque é uma retaliação aos petistas, eu acho perfeitamente justo. Eu estou muito chateado com qualquer pessoa que tenha votado no PT, não vou perdoar ninguém nunca por esse tipo de coisa. Mas é perfeitamente válido, não estou usando violência contra ninguém, não preciso usar violência contra ninguém, simplesmente não vou mais fazer negócio com determinadas pessoas que votaram no PT. Então, isso do ponto de vista libertário, eu não tenho o que falar. E também, do ponto de vista legal do ordenamento jurídico brasileiro, não existe nenhum crime nesse sentido. Eu vou explicar para vocês aqui como é que o pessoal está dizendo que, ah, não, que tem crime, não sei o que lá, mas na verdade não tem não, né? Então, olha só, esse caso aqui é em Cuiabá, se não me engano, né? Eleitores insatisfeitos criam lista de estabelecimentos petistas na capital e os proprietários se manifestaram contra as listas na rede social e coisa e tal. E parece que já tem caso de restaurante que fechou as portas por conta disso. Ninguém mais almoçava no restaurante, o restaurante fechou as portas por ser marcado como petista, né? E aí, segundo, diz o pessoal aqui, olha só, o crime com base no artigo 7 das relações de consumo, a lista configura como crime com pena de detenção de 2 a 5 anos de prisão ou multa. E ainda que os estabelecimentos estão sofrendo, dando imagens, são assegurados pelo princípio da ordem econômica e não sei o que lá, o problema é que está um monte de lugar aqui circulando nessas listas. E já vi aqui no Rio de Janeiro também, de acordo com o bairro, e aqui também em Minas Gerais, em Juiz de Fora, o pessoal, não porque os advogados estão dizendo que isso pode configurar crime e coisa e tal, enfim. E citam de novo o artigo 7 da lei dos crimes contra relação de consumo e cita também o artigo 139 do Código Penal. Isso aqui é muito curioso, mas eu vou explicar por que daqui a pouquinho, mas também não configura no caso, vamos entender por que, né? E, além disso, se for praticado por um outro empresário ou profissional do mesmo ramo, isso pode ser caracterizado como concorrência desleal. Então, o advogado está colocando aqui um monte de coisa que pode encaixar. A verdade é que não tem crime nenhum nisso daí. E a prova maior que não tem crime nenhum é porque a própria esquerda faz isso. O Sleeping Giants é exatamente a mesma coisa. É um grupo que fez uma lista de sites que eles consideram bolsonaristas e vão nas empresas exigindo que as empresas não contratem publicidade nesses sites. Não é exatamente a mesma coisa. Você está fazendo uma lista e está incluindo uma alegação ali de que essas pessoas seriam bolsonaristas, que estaria dificultando o trabalho delas. E o pessoal achou tudo lindo. Tem um monte de declaração de gente famosa elogiando o Sleeping Giants e coisa e tal. E é basicamente a mesma coisa o que o pessoal está fazendo aqui. Mas uma das maravilhas da informação descentralizada e distribuída, né? Agora, muita gente fica com medo, né? Será que pode ter um crime? Eu posso ser responsabilizado por uma lista dessa? E olha, aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Sempre alguém pode te acusar de um crime. Te acusar de um crime. Qualquer pessoa pode te acusar a qualquer momento de qualquer crime. A verdade é essa. Agora, você ser condenado por esse crime, a pessoa conseguir provar esse crime, nesse caso aqui me parece muito pouco provável, tá? Eu vou dar uma repassada nos crimes, nas condições que tem ali. Eu não estou fazendo consultoria jurídica aqui. Eu estou dando meramente a minha opinião sobre o assunto. Então, é lógico, se você tem alguma dúvida, se você está com medo de participar disso e coisa e tal, eu recomendo que você procure um advogado de sua confiança para entender o assunto mais a fundo. Mas, na minha opinião, na minha visão, é muito difícil enquadrar como qualquer crime. Isso daí, olha só, vamos dar uma olhada nesses crimes que supostamente o pessoal colocou aqui. O primeiro deles aqui, vamos entender o artigo 139 do Código Penal, o crime de difamação. O que é difamação? Está aqui nos crimes contra a honra, né? Então, os crimes contra a honra são a calúnia, a difamação e a injúria. Então, o que são isso? Calúnia é quando você acusa alguém de ter praticado um outro crime de forma a ofender a honra dessa pessoa. Então, se você diz, por exemplo, que Lula roubou a Petrobras, você está caluniando o Lula, porque você está dando a ele, imputando a ele, uma conduta típica de um crime, que é o crime de roubo, né? E isso pode enquadrar você no crime de calúnia, o artigo 138. O 140, que é a injúria, é quando você ofende alguém diretamente. Então, você não está falando para outras pessoas, você está falando diretamente para o ofendido, e você xinga ele de um nome que causa dor à pessoa, que ela se sente muito ofendida, né? Particularmente, a injúria é muito grave quando os casos de injúria racial. Injúria racial, hoje em dia, é equiparada a racismo e as penas são muito altas. Então, tome muito cuidado na hora de xingar alguém para não correr o risco de ser entendido dessa forma, né? Mas o crime contra a honra que eles estão imputando nesse caso, que estão dizendo que poderia ser classificado, seria a difamação. Difamação, difamar alguém imputando-lhe ato ofensivo à sua reputação. Então, por exemplo, se você disser que, ah, não, não compra na lanchonete XYZ não, porque o cara lá é um ladrão, é feio, não toma banho, não sei o que lá, enfim, pode botar o nome que você quiser ali. E isso seria uma forma de difamação, né? Ou dizer, olha, não empresta dinheiro para fulano não, porque fulano não tem dinheiro, fulano é um trambiqueiro e coisa e tal. Esse tipo de coisa é difamação, né? Agora, qual que é o problema aqui? Primeira coisa que o artigo 139 refere-se a pessoas físicas, né? Ou seja, isso é você falar isso para uma pessoa. Porém, no direito brasileiro, você entende que as pessoas jurídicas têm também direito daquilo que for razoável, o mesmo que as pessoas físicas. Então, também você pode considerar o caso de difamação contra uma empresa, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, esse tipo de coisa. Então, pode sim ser empregado esse crime de difamação para pessoas jurídicas, para empresas. A questão toda é a seguinte, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E você votar no PT é algo ofensivo? Porque o que eu entendo é que não, né? Na verdade, votar em qualquer pessoa é direito de todos os brasileiros. Isso está estabelecido. Em momento algum você está dizendo que votar é algo ofensivo. É algo que você não concorda. Mas não é algo necessariamente ofensivo àquela pessoa, né? Então, não vejo por que isso seria enquadrado como difamação. Me parece muito fácil tirar esse crime daqui. Eventualmente, também, se chegar ao caso do juiz te dar realmente a punição por isso, lembra que a punição é três meses a um ano. O que significa que isso, se você for réu primário, isso vai ser certamente trocado em cesta básica, em trabalho voluntário, enfim. Vai haver comutação de pena. É muito pouco provável que você, de fato, pegue cadeia nisso daqui, né? Na verdade, se for réu primário, o que vai acontecer é uma transação penal que nem sequer o seu nome vai ficar sujo a primeira vez, tá, gente? A segunda já não é mais assim. Mas a primeira vez vai acontecer provavelmente uma transação penal. Então, acho muito pouco provável alguém ser condenado nesse caso aqui. E se for condenado, a chance de cumprir pina é pequena. Lembra também que não pode haver, nesse caso, prisão em flagrante ou prisão preventiva. Por quê? Você só pode ter prisão em flagrante de crimes que, se você for condenado, você vai pra cadeia. Como no caso aqui é apenas até um ano de pena, você sabe que não vai pra cadeia. Aqui no Brasil, crimes com menos de quatro anos de pena, você não vai pra cadeia. Então, você não pode ser preso de forma preventiva nesses casos, né? O outro crime que ele fala aqui é o artigo sétimo da lei contra a relação de consumo. E aí, vamos dar uma olhada qual é o artigo sétimo aqui. Aqui, ó, constitui crime, essa aqui é a lei que ele falou ali, ó. A lei 8.137 de 90, crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, né? E aí vem aqui, artigo sétimo, constitui crime contra as relações de consumo. E aí vem um monte de coisa aqui, ó. E o artigo sétimo que ele menciona ali, ó. É induzir o consumidor ou o usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se por isso de qualquer meio, inclusive a veiculação de divulgação publicitária. E aqui é um pouco mais complicado, por quê? Porque a pena aqui vai até 5 anos. Então, como a pena é maior do que 5 anos, isso pode, de fato, resultar em cadeia de verdade. Embora seja muito pouco provável. Agora, aqui, olha só, o que você vai ver aqui é o seguinte. Primeira coisa, esse crime aqui é o chamado crime próprio. Ele não pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele só pode ser cometido pelo próprio comerciante. Por quê? Quando ele induz o consumidor ou o usuário a erro. Ou seja, ele indica que o produto dele tem uma afirmação falsa, tem uma qualidade falsa, tem alguma coisa especial. Não, é um sanduíche maravilhoso e não sei o que lá. Ou então, você pode comprar esse carro aqui, o carro está a zero quilômetro, não tem nenhum problema e coisa e tal. E aí você descobre que o carro está cheio de defeito. Ou seja, ele está falando aqui, ó, induzir o consumidor ou o usuário, né? Ou seja, ele está falando que a pessoa que cometeu o crime está induzindo o consumidor ou o usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa enganosa. Mas não é qualquer afirmação falsa ou enganosa. É informação falsa ou enganosa. Ou seja, primeira coisa, já tira você disso daí, porque isso aqui é um crime próprio, apenas o próprio comerciante pode cair nesse crime, pode ser acusado desse crime. Mas além disso, tem um outro aspecto, olha só. Afirmação falsa ou enganosa não é qualquer afirmação falsa ou enganosa, é afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, a qualidade do bem ou serviço. Ou seja, você teria que mentir dizendo, não, aquela lanchonete ali, o sanduíche dela é, sei lá, grande ou é pequeno, ou é gostoso, ou é ruim, enfim. Isso seria a qualidade do bem e serviço, não é mentir sobre qualquer coisa. Você dizer que o dono da lanchonete é petista, você não está falando nada sobre a natureza ou qualidade do bem ou serviço. Isso quer dizer que o sanduíche dele é melhor ou pior? Não, não quer dizer nada sobre o bem e serviço. Então, isso não se enquadra aqui também por isso. Você pode até dizer que é uma afirmação falsa, porque isso é uma coisa importante. Lembra, voto é secreto. Então, você dizer que o pessoal daquela lanchonete é petista, você pode ter muitas suspeitas de que eles sejam petistas. Mas, em algumas situações, a menos que eles botem cartazes do Lula na loja e coisa e tal, você não tem como afirmar que eles votaram no Lula. Pode ser que eles simplesmente não votaram em ninguém, ou até votaram no Bolsonaro, mas simplesmente não falam pra ninguém em quem que eles votaram. Então, é muito importante lembrar disso, que a sua acusação deles serem petistas pode até ser falsa. Mas ela não foi feita sobre a natureza ou qualidade do bem ou serviço prestado. É uma coisa totalmente fora. Então, não se enquadra nisso daqui. Então, ou seja, esse artigo 7º, inciso 7, induzir o consumidor a erro por indicação ou afirmação falsa ou enganosa, não cabe. Primeiro, porque é um crime próprio, só o próprio comerciante pode fazer isso. O caso aqui, o crime aqui seria alguém falar alguma coisa, olha, compra o meu carro, o meu carro anda na velocidade da luz e coisa e tal, ou anda muito bem, não tem problema nenhum, e aí você compra o carro, e isso aqui é um erro, você está enganando o consumidor. E outra coisa é a afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade do bem ou serviço. Dizer que o dono da loja é petista não se refere nem à qualidade do bem, nem à qualidade do serviço ou natureza do serviço e bem prestado ali. Você está fazendo uma afirmação sobre a propriedade da loja, então também não cai aqui. É lógico, se acusarem você de qualquer dessas coisas, o caminho normal é você procurar um advogado, ele vai te defender da melhor forma possível, aconselho a não procurar um advogado petista, tá? Mas fora isso, é muito pouco provável que esse tipo de coisa acabe dando alguma coisa. O fato de eles estarem falando que é crime e coisa e tal é justamente porque está doendo neles, eles estão sentindo essa dor. Agora, uma observação que eu faço a vocês. Ele cita aqui um outro caso. Se praticado por empresário ou profissional do mesmo ramo, a criação e divulgação pode ser caracterizada como concorrência desleal. Olha aqui, artigo 195. Comete crime de concorrência desleal quem publica, por qualquer meio, falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem. Então, sim, se você for empresário do mesmo ramo que você está criticando, você pode ser acusado de concorrência desleal. E a pena é de três meses a um ano, então, de novo, cabe o mesmo caso aqui que a gente falou sobre difamação, porque dificilmente vai dar cadeia, mas você vai perder a transação penal ou vai perder o réu primário. Então, assim, é melhor não fazer isso se você for empresário. Então, o ideal é fazer a lista, pode, a menos que você seja empresário do mesmo ramo, aí pode dar problema esse tipo de coisa, porque podem estar dizendo que você está, na verdade, querendo prejudicar o seu concorrente e não realmente instruir ele sobre quem é bolsonarista ou petista no caso. Lembra? Isso quer dizer, então, que ah, eu estou dizendo aqui que não é crime... Primeira coisa, isso aqui não é consultoria jurídica, não é consultoria em direito. Segundo que, como eu falei, você pode ser acusado do mesmo jeito. Não quer dizer que você não vá ser acusado. Você pode ser acusado de qualquer coisa. O cara pode ir lá na delegacia e fazer uma notícia crime contra você te acusando de alguma coisa. E você vai ter que responder ao processo se o policial achar que tem elementos para isso. Agora, no final das contas, a chance é muito pequena. Como eu estou falando, talvez você precise contratar um advogado, talvez você precise ir num tribunal, mas a chance disso dar problema é mínima no final das contas. E o fato de eles estarem insistindo tanto que não que é crime, não sei o que, lá e dar cadeia e coisa e tal, é só porque eles estão desesperados com isso. Está funcionando muito bem. E é o que eu falo, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Até o Sleeping Giants faz a exata mesma coisa. Está cheio de lugar aí, dizendo para você boicotar, por exemplo, lojas que geram muito carbono por causa do clima. Por que pode nesse caso e não pode no outro caso? É uma questão do quê? Que a pessoa dá importância. A pessoa dá importância ao que ela quiser. Enfim, boicote empresários petistas não configura crime. Tanto que eles tomaram cuidado de dizer que pode configurar crime, para eles não dizerem que configura crime. não pode, é muito pouco provável. De novo, é possível que você seja acusado disso? É possível. É possível que você tenha que contratar um advogado e responder por isso? É possível. Eu acho pouco provável. Mas é possível sim. E não vai dar nada no final. E para mostrar mais ainda como que isso não vai dar nada no final, apoiadores de Bolsonaro sugerem que comerciantes coloquem estrela do PT em lojas no Rio Grande do Sul. Esse tipo de coisa aqui provavelmente foi uma brincadeira ou alguma coisa do gênero. porque não faz sentido. O petista não vai querer fazer esse tipo de coisa. Agora, aqui o pessoal já está trazendo para o argumento ad Hitler, ad Hitlerium. Ou seja, já está trazendo a coisa para o nazismo. Não porque os comerciantes judeus usavam, tinha que ser, a Alemanha obrigava os comerciantes a botar uma estrela amarela, os comerciantes judeus, é um absurdo esse tipo de coisa mesmo. Mas por que é um absurdo? Porque isso era obrigatório por lei, o governo obrigava os comerciantes a usar esse tipo de coisa. Você acha que uma lista de zap vai ter capacidade de forçar alguém a usar alguma coisa? Não. Os caras estão fazendo bravata. Não tem nada a ver um caso com o outro. O fato do pessoal estar trazendo esse tipo de coisa é justamente porque eles não têm como controlar isso. É mais uma informação, é mais uma consequência da informação descentralizada e distribuída que eles não têm como controlar. Então, meu amigo, eu acho muito lindo essas listas. Espero que isso continue por muito tempo. E eu acredito que isso vai acontecer em muitas situações das nossas vidas no futuro. Esse é o instrumento, é uma arma essencialmente libertária para você conseguir fazer justiça sem coerção. Esse é o grande ponto. Qual que é a ideia do libertarianismo? É que a coerção é algo errado. Você não pode coagir pessoas a fazer coisas. O governo é a grande entidade errada porque ele obriga as pessoas a fazer coisas. Repara como você consegue fazer justiça do mesmo jeito sem coação. Simplesmente, eu não vou comprar na loja daquela pessoa. Pronto. Se você tiver realmente um número grande de pessoas que concordam com o seu ponto de vista, a pessoa vai sofrer a punição do mesmo jeito sem você precisar obrigar ela a nada, sem precisar mandar policial lá, botar o gema nela, botar ela na cadeia pelo que ela tenha feito, pelo crime que ela tenha feito. Então, no final das contas, esse é o mecanismo libertário essencial. Justiça usando meramente mecanismos de informação sem usar coação de forma alguma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.